A partir de agora, você vai dançar, sem parar. Um novo som. Uma nova mania. O que você esperava. Solte suas emoções. O show vai começar. O show vai começar. O show vai começar. Ela foi embora e me deixou sem rumo. Não me liga mais e bloqueou meu número. Não me deu notícia, eu ouvi dizer. Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer. Eu fiz um apelo e mandei um torcedor assim. Liga pra mim. Pelo menos pra dizer. Que não me quer mais e que não vai voltar atrás. Eu quero ouvir de você. Liga pra mim. Pra dizer que não me ama. Coração apaixonado. Se não for bem explicado. Não desengana. Coração apaixonado. Ela foi embora e me deixou sem rumo. Não me liga mais e bloqueou meu número. Não me deu notícia, eu ouvi dizer. Coração apaixonado. Ela foi embora e me deixou sem rumo. E me pediu pra eu esquecer. Eu fiz um apelo e mandei um torcedor assim. Coração apaixonado. Coração apaixonada. Coração apaixonado. Coração apaixonada. 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 Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Eu te mando essa carta Só pra te dizer Que o amor que eu sinto por você É verdadeiro Eu não sei por que essa turma Indecisão De me deixar sozinho Sem deixar explicação Você dizia que me amava Que nunca ia me deixar na mão Foi saindo de massinho Feito um avião Conta teu segredo Para o meu coração Abra o seu jogo Será só ilusão Se eu ficar sozinho Eu nunca vou te esquecer Vem ficar comigo Só eu amo você Eu não sei por que essa turma Indecisão De me deixar sozinho Sem deixar explicação Você dizia que me amava Que nunca ia me deixar na mão Foi saindo de massinho Feito um avião Conta teu segredo Para o meu coração Abra o seu jogo Será só ilusão Se eu ficar sozinho Eu nunca vou te esquecer Vem ficar comigo Vem ficar comigo Só eu amo você Conta teu segredo Para o meu coração Abra o seu jogo Será só ilusão Se eu ficar sozinho Eu nunca vou te esquecer Vem ficar comigo Só eu amo você Eu nunca vou te esquecer Mentir, brito, brito Ei, eu estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é ruim, é solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar Quando o amor acontece assim, te amando eu esqueço de mim Me envolvo em teu corpo, esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo, solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar Quando o amor acontece assim, te amando eu esqueço de mim Me envolvo em teu corpo, esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo, solidão me devora Quando o amor acontece assim, te amando eu esqueço de mim Me envolvo em teu corpo, esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo, solidão me devora Me envolvo em tua família Me envolvo em teu corpo, esqueci Natasha Me envolvo em teu corpo Legenda Adriana Zanotto